Faixas pedindo o fim do desconto previdenciário abaixo do teto e melhoria no atendimento do SAS foram utilizadas pelos professores. O protesto foi na tarde desta quarta-feira. Servidores públicos ligados à APP Sindicato foram até o Núcleo Regional de Educação onde entregaram um documento com as reivindicações. A pauta é sobre a questão da saúde, que os servidores do Estado têm o atendimento através do SAS, mas que hoje esse atendimento do SAS está bastante precarizado, sendo até muitas vezes pior do que o próprio SUS não recebendo determinados tipos de atendimento. A questão das perícias médicas também, perícias médicas bastante morosas, perícias médicas bastante desumanas para com a categoria, onde a categoria hoje está bastante adoecida em função da precarização do trabalho no Estado dentro da educação e também a questão do desconto previdenciário dos aposentados e aposentadas. Desde que foi aprovada a reforma da Previdência no Estado do Paraná, os aposentados e aposentadas estão tendo desconto previdenciário, coisa que eles já contribuíram uma vida inteira, a maioria contribuiu mais de 30 anos já com o Paraná Previdência para poderem se aposentar e agora após estarem aposentados continuar tendo o desconto previdenciário. Então é injusto, tirando de dentro dos lares dos educadores, tirando às vezes da própria condição de comprar um medicamento para poder tratar a sua saúde, onde a pós-aposentadoria poderia estar descansando, poderia estar usufruindo de um trabalho de uma vida toda, está perdendo remuneração em função da reforma da Previdência que o Ratinho Júnior fez no Estado do Paraná. O chefe do Núcleo Regional de Educação, Marcelo Ultramari, escutou o pedido dos professores. O Núcleo de Educação recebeu, como você viu, as reivindicações, bem como os servidores, principalmente os servidores que estão já inativos, estão aposentados, e segundo o relato da presidente do sindicato, eles já fizeram o protocolo e encaminharam a Secretaria de Educação. A Secretaria nos informou que era para atendê-los bem, como a gente sempre o faz, e são sempre bem-vindos, afinal somos todos servidores, e vamos aguardar ver o posicionamento da Secretaria com relação às reivindicações. Ontem, inclusive, o secretário de Educação esteve em reunião com a diretoria estadual do sindicato, a gente viu nas mídias sociais, tratando alguns assuntos também, provavelmente foram tratados os assuntos que estão na pauta apresentada hoje.